Fala galera do canal, voltei de novo aqui com vocês, tá uns pernilongas enjoada aqui, picando eu aqui tudo aqui, mas faz parte né galera? E aí meu amor, tudo bem com você? Tá um pouco calor não tá? Você vê galera, formou o tempo aqui, pensei que ia chover, não choveu nada, ficou só nublado, mas é isso galera, voltando àquele assunto que eu tava falando pra vocês no vídeo anterior, tipo assim, a gente tem uma meta, entendeu? A gente quer poder crescer um dia nesse canal aqui da gente, nesse YouTube, e com fé em Deus, se Deus quiser ainda eu vou crescer nesse canal, com fé em Deus, meu amigo Moisés já tá mais próximo disso, porque ele já tá com mais de mil inscritos, se Deus quiser ele vai alcançar os objetivos dele, e eu também um dia vou chegar lá, e galera, agora eu não vou falar muita coisa, vai ter muitos conteúdos pra vocês, a quantidade de vídeo vai aumentar bastante, espero que vocês gostem, entendeu? Espero melhorar mais com o meu canal, e é isso aí galera, tamo junto, entendeu? Vai fidelizando lá no like, e galera, e que não falei pra vocês, a partir do mês que vem vai ter o canal meu e da minha namorada também, vai ser muito bom também, espero que vocês gostem, vai ter muita coisa, trollagem, vai ter, vai ter até jogo, vai ter, vai ter futebol, queimada, tudo que vocês pensar vai ter, palhaçada, quebrando ovo na cabeça, de tudo um pouco vai ter, e é isso aí galera, em novembro hein, se Deus quiser, vai ter o canal meu e dela, e voltando com o meu canal também, gravar muitas coisas pra vocês, lugares diferentes também, é isso aí galera, tamo junto, desculpa aí por qualquer coisa aí, se eu errei em algumas palavras, é isso aí, tamo junto tá, fideliza no like, despeda galera aí meu amor, minha princesa, minha vida, tamo junto, né? Você é minha inspiração, você sabe disso né? Você sabe que você é minha inspiração, não sabe? Porque você é uma das pessoas que fez eu criar o canal, muito obrigado, tá bom? Por isso, primeiramente Deus, depois você, muito obrigado, tá bom? É isso aí galera, fideliza no like, é nóis!